A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realizou mais um encontro ordinário na sala de reuniões da Casa Legislativa. Na reunião da Comissão de Educação, três projetos foram distribuídos para a Relatoria. O Projeto 9583, que cria a medalha Aluno Nota 10, o Projeto de Lei 9588, que denomina de professora Gracie Didonê uma escola de educação infantil, e o Projeto de Lei 9585, que cria o programa Violência Zero nas escolas. A Comissão de Educação recebeu na última reunião Nicole Zanon, diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Glicy Correia, da Vila Brenner. A diretora da escola trouxe aos integrantes da comissão sobre os problemas estruturais que existem na escola. Nós temos quatro salas de atendimento às crianças e das quatro, três apresentam esses problemas, infiltração de água, goteiras, algumas das salas, parte elétrica já foi atingida e a água está caindo pela lâmpada, então é uma situação bem perigosa, como junta bastante água no piso também, as crianças podem escorregar, ela está se tornando um risco para a integridade física das crianças e dos profissionais que trabalham lá na escola. A vereadora Helen Cabral, vice-presidente da Comissão de Educação, esteve na escola Glicy Correia e presenciou os problemas existentes. A parlamentar demonstrou preocupação com a situação estrutural da escola. Eu fiquei muito preocupada porque a escola foi o início, a entrega da escola foi em 2020, ela parou com a pandemia, ela retomou os trabalhos na verdade em 2021, a escola tem dois anos e meio apenas de uso e já está nessa situação, que a gente poderia até dizer e hoje na Comissão de Educação nós comprovamos, que é uma situação já de quase interdição. Então a gente pede uma urgência do Executivo Municipal para que seja resolvida essa situação e essas 100 crianças de 6 meses a 6 anos e toda a comunidade não corra risco, assim como os 25 trabalhadores e trabalhadoras da educação, mais a direção que estão durante todo o dia na escola.